Fala Clocker, tudo bem? Hoje no unboxing o modelo da Citizen top demais que acabou de chegar aqui na VixClock, inclusive o link tá aqui embaixo na descrição, dá uma olhadinha. Abrir aqui né, porque a Citizen tem uma caixa dentro da outra, aqui a gente tá com a caixa do relógio, deixar um pouco aqui de lado, aqui dentro a gente tem um isopor só pra preencher a caixa, e aqui o manual de instruções e a garantia desse relógio, ó, aqui o manual de instruções, a garantia da Citizen tá aqui, garantia nacional, todos os nossos relógios são originais, comprados diretamente com o fabricante, olha aqui, dá uma olhada nesse relógio da Citizen, olha isso, é um modelo dourado, com uma parte dourada e uma parte prateada, olha isso, tirar aqui a trava primeiro pra você dar uma olhada nele rodando, ó, funcionando certinho, ele é um modelo à prova d'água, 5 ATM, você pode ver ali né, WR50, ó, ele tem cronógrafo, vou apertar aqui em cima, ó, rodou o cronógrafo, aí eu posso parar, resetar o cronógrafo, tem taquímetro, aqui tem uma trava né, a primeira trava eu mexo aqui na data, a segunda eu mexo aqui na segunda trava, na trava não né, posição, eu mexo aqui nos ponteiros dos minutos e da hora, olha só, dá uma olhada nesse relógio aqui embaixo, todo em aço inoxidável, muito legal, muito top esse relógio, olha a pulseira dele, olha isso, totalmente diferenciado, você tá acostumado a ver por aí, olha aqui como é que ele fica no pulso, deixa eu abrir ele aqui, deixa eu dar uma olhada, eu vou ter que tirar o plástico pra mostrar melhor pra vocês, abrir aqui, olha como é que ele fica no pulso, um modelo muito, muito bonito da Citizen, olha isso, qualquer dúvida que você tiver sobre ele, coloque aqui embaixo, tô à disposição pra tá te respondendo, como eu disse, o link dele tá aqui embaixo, dá uma conferida lá também, você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando dos vídeos que a gente tá produzindo, até o próximo, tchau tchau!